Moderno Overdrive, uma outra vez Tudo o que fiz, não pode esquecer Cometi loucuras, mas não quero te ver Uma vez você me disse Tudo pode acabar Talvez um outro dia Como você Uma outra noite Uma outra vez Seus olhos Seus olhos Seus olhos Seus olhos Seus olhos Seus olhos Lembro de tudo o que fizemos Não me perdi, conseguia pesquisar A noite que tudo estava certo Eu e você, tudo dá para se acabar Um beijo, um outro dia 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 Um beijo, um outro dia